Música Quando eu me achar, bem junto a Ti, eu sinto o Teu amor imenso, e Teu cuida me envolveu. Eu sinto o Teu amor, Tua graça interna no amor, tem grande sangue. Eu posso me achar, com os pés, porque Senhor, Tua graça interna. A me envolver Nós não temos nada a ver com isso Se você é feliz Se você tem dinheiro Se você está sofrendo um problema Saiba Que não é nada de nós Mas é a graça do Senhor É merece Até aqui Nos ajudou o Senhor O Senhor tem estado conosco Querido, não saia daqui Se você não tem isso Só saia daqui Que a graça tem sido Imensa na nossa vida Amém 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 Seu Deus está a me envolver Liberança, eterna, sublime, incrível Liberança, eterna, sublime, incrível E muito mais, que eu possa ver Senhor, tua graça e meu amor A morte é grande e sangue E eu posso-me a teus pés Porque, Senhor, eu sei Quem está a me envolver Eu sei Quem está a me envolver Eu sei Quem está a me envolver